Muito bem, meus amigos, cá estou, né, acompanhando as sessões e as reuniões das comissões de casa, ficando cada vez mais gordo, vou chegar na próxima eleição rezando cinco arrobas, como diria já filósofo aristotélico Jair Bolsonaro. Hoje nós vamos falar sobre a grande atitude do nosso, nosso, meu, seu, de todos nós, nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, né, no enfrentamento da pandemia. E lembra daquela reunião lá com os três poderes, com os governadores, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, presidente do Supremo, com o vice-presidente do TCU, com o representante do Ministério Público, da PGR? Muito bem, a reunião aconteceu, nós temos um grande resultado, um grande anúncio para falar para vocês, mas antes de falar desse anúncio, você vai falar, ah, vai pedir para se inscrever no canal. Não, não é isso. Antes a gente vai ver um vídeo, um vídeo que você vai ficar incrédulo, um vídeo que você vai assistir e você vai falar, ah, ah não, ah não pode, não acredita. Um senador da República, um senador da República, o Senado, que é, o Senado é a Câmara dos Lords, o Senado é a Câmara Alta da República, o Senado, a idade mínima é 35 anos, justamente para ser mais parcimonioso, justamente para ter indivíduos que tenham senioridade, né, indivíduos que, né, os deputados são seres impulsivos, né, movidos pela vontade popular, sem, né, o senso crítico, né, sem... Aliás, o Congresso Nacional é feito de duas cúpulas, né, uma cúpula virada para cima, que ferve com os anseios do povo, a Câmara dos Deputados, e a cúpula virada para baixo. A tampa da panela, da pressão, os senadores que dão, né, trazem equilíbrio para as propostas, né, porque os deputados estão muito suscetíveis à pressão popular. Diferente dos senadores que, além de serem mais velhos, terem mais experiência na vida pública, também tem um mandato mais longo. Pois, muito bem, um membro da Câmara Alta da República escutou, diz seu Zezinho da Esquina, que o seu Zezinho estava com Covid, foi trabalhar, trabalhava como soldador, foi soldar, e depois que saiu da solda, estava curado. Não é que ele deixou de ter os sintomas, ele estava curado, ele foi fazer o exame antes de soldar, estava com a doença. Fez o exame depois que terminou de soldar, estava sem doença. Eis que o senador chega à conclusão de que fumaça e faísca de solda curam o coronavírus. Aí você fala, ah, essa história não fica pior, né, que vai falar mais o quê? Que aí ele foi lá e foi ir lá ver, e foi soldar pessoalmente, e chamou um cara de shortinho, sem camisa, para ficar tomando faísca de solda, e ficar tomando, ingerindo ali, inalando, ingerindo é bom, né, inalando fumaça de solda. Vai dizer que é isso que ele fez? É exatamente isso. O senador tira a sua camisa, diz que vai tirar, aspas, a prova dos nove, a prova dos nove, chama um amigo dele que está com covid, parece que o senador também estava com covid, manda o sujeito... Manda o sujeito ficar de shortinho, com o barrigão de fora, de chinela, aquele chinelo Raider, que seu pai usava para te bater, e ficar girando, enquanto o senador da república, sem camisa, solda, e sai a faísca e a fumaça, pelo amor de Deus... Assistam! Gente, nós estamos aqui fazendo a prova dos nove. Assistimos um vídeo, esse dia daqui, em Rondônia, aqui no Vale do Apocalipse, de São Francisco, que um cara estava com coronavírus, foi soldar e se curou. Levou os funcionários, soldou, se curou. Então, portanto, nós estamos aqui com o Fabrício, que está com o coronavírus, ele foi diagnosticado hoje de manhã com o coronavírus, e quando eu tive contato com ele também no final de semana, eu quero também saber, e fazer a prova dos nove. Vou soldar aqui, e nós vamos, entendeu, fazer o teste. E amanhã, com certeza, ele vai voltar a fazer o teste, fazer tudo bem que ele está. Vamos rolar, gente. Valeu! Pois é, não vou mais falar nada. Agora sim, depois de ter compartilhado, né, esse tempo feliz com vocês, né, de assistirmos juntos este vídeo, eu vou pedir para que você, em homenagem a este grande homem público, dê aquela soldada no botão de inscrição aí no canal. Passa essa fumaça de solda no sininho do canal. Deixa o like. Mas, mano, eu quero soldar bem soldadinho. Quero uma... Taca-lhe aí a solda. Sem dó. Para soldar, sem dó. Botão de se inscrever e também solda aí o sininho, sininho de metal, dá para você soldar. E vamos falar, depois desta belíssima introdução, sobre a reunião, a grande reunião dos três poderes, né, a grande reunião dos três poderes. Muito bem. A reunião já começa com o Bolsonaro fazendo uma coisa que não se faz numa reunião, muito menos no mundo político, né, em que palavra e confiança, né, são palavras de ordem. É um sujeito que não tem palavra na política é um sujeito que não tem nada, né, não consegue viabilizar suas relações, seu governo, seu projeto, enfim. E o que o Bolsonaro faz? Primeiro estava combinado de serem só esses, só os manda-chuva aí da república. Presidente dos poderes, presidente das duas casas do legislativo, vice-presidente do TCU, representante do presidente do TCU, PGR, beleza. Aí o Bolsonaro diz, não, eu vou incluir aqui mais uns meia dúzia de ministro aqui. E manda, no mesmo dia, que aqueles ministros dele vão participar da reunião. Por quê? Como isso foi entendido pelos outros convidados da reunião? Eles entenderam o seguinte, bom, Bolsonaro sabia que se estivesse sozinho com essa galera, ele seria enquadrado. Mas como ele dilui a reunião com mais seis ministros, inclusive o ex-ministro Pazuello, aí ele busca, né, diminuir as críticas, ou pelo menos amenizar o tom das críticas, que aí não vai estar num ambiente tão íntimo assim, vai ser uma reunião mais aberta. Esse já é o primeiro ponto, já. O Bolsonaro já tá... Eu acho, eu acho é bom, né, ele ficar... Acho que Bolsonaro tem que provocar o Fux, o Lira e o Pacheco mesmo. Provoca, Bolsonaro. Vai, voa. Você, você pode, cara. Confie no seu potencial. Confie no seu potencial. Você é o presidente da República, cara. Precisa ficar escutando o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Taca-lhe pau. Provoca mesmo. Digo mais. Um conselho pro Bolsonaro. Da próxima vez, marca uma reunião, presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, e nem vai. Nem vai e ainda faz uma live, mano, tomando uma cerveja lá com o Carluxo, lá na... Com o Carluxo ainda na mansão do Flávio. Possa, de boas aqui. Depois manda uma mensagem dizendo que você não conseguiu ir na reunião porque você tá muito ocupado. Vai, garoto. Corretíssimo. Eu acho que você deveria seguir esse conselho. E aí, qual foi a grande conclusão dessa reunião, né? O que foi alcançado, né? Quais foram os objetivos ali, as resoluções? O que que o Brasil ganhou com a grande reunião dos três poderes da República? Ganhou um comitê. Um ano depois do início da pandemia, o governo federal, né? O Bolsonaro decidiu criar um comitê. Um comitê pra combater o coronavírus. E nesse comitê, os três poderes vão ficar lá discutindo. E aí, discutindo juntos, vai sair umas coisas. E aí vai sair umas coisas e a gente vai combater a pandemia aí com esse comitê. É isso aí. E o mais irônico disso tudo, né? O mais irônico disso tudo, os petistas tão adorando, né? Os petistas fizeram a piada de que agora é o livre mercado, né? Com o monopólio, o Bolsonaro tava lá sem usar máscara, xingando, não sei o quê. Porque veio o Lula, ficou o livre mercado. Quando veio o concorrente, ele já botou máscara, comprou vacina, né? Já tá tomando jeito. O Lula tinha dito que um líder sério teria criado um comitê de crise, né? O que é óbvio. Trezentos mil, você tá em guerra. Tá em guerra mesmo. Tá em guerra, assim, de chamar reunião de guerra, de ministério todo dia. Você tá em guerra de, né? Não sair de férias, né? E não sair pescar, não sair andar de lancha, né? E aí, um dia depois, o Bolsonaro queria... Ai, meu Deus. Tem que rir, tem que rir, tem que rir, gente. Tem que rir, tem que rir. Vai chorar? Vai ficar de mimimi? Vai ficar sendo esse país de maricas? Fazer o quê? Como diz o gado bolsonarista, só me resta chorar nesse meu resto de último mandato. Depois serei varrido da história pelas hostes bolsonaristas. Só me resta tocar o violino. Então me resta... Enquanto Leonardo DiCaprio morre de frio no alto mar, eu só afundando, assim, ó. Não, 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 não.